Notícia boa para o trabalhador, relator da reforma tributária, recua e desiste de cortar o incentivo para o vale-refeição. É sobre essa notícia veiculada pelo jornal O Globo que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje. Fala, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos em meu canal. Quem fala é Rodrigo, sou advogado trabalhista e hoje aqui no nosso Dica Trabalhista, eu quero trazer para vocês, eu quero repercutir com vocês essa reportagem veiculada pelo jornal O Globo trazendo que o relator da reforma tributária desiste de cortar o incentivo para o vale-refeição. Para você que está chegando agora, a proposta da reforma tributária ameaçava cortar o benefício do vale-alimentação e do vale-refeição dos trabalhadores, entretanto, segundo essa reportagem, essa ameaça cessou e é sobre isso que nós vamos falar no nosso vídeo de hoje, se esse conteúdo é relevante para você, se esse conteúdo é importante para você, se inscreva aqui no nosso canal para você não perder nenhum conteúdo. Aqui falamos sobre os direitos trabalhistas, muita coisa sobre a revisão do FGTS, então você trabalhador tem que se inscrever e ficar por dentro de todas as notícias de todos os seus direitos. Quer conhecer melhor o nosso trabalho? Quer saber mais dicas sobre os direitos trabalhistas? Nos acompanhe no nosso Instagram, arroba Galatia Advocacia e não esquece de deixar o seu like. Meus queridos, quem está chegando agora, nós postamos em vídeos anteriores matérias veiculadas pela UOL, pelo R7, onde no seu conteúdo trazia a informação que a reforma tributária ameaçava cortar o benefício do vale-alimentação e do vale-refeição dos trabalhadores. Para você que está chegando agora, o vale-alimentação é aquele benefício concedido para os trabalhadores por meio de um cartão para que o trabalhador possa comprar alimentos no supermercado e o vale-refeição é aquele cartão que a empresa fornece para o empregado, para que o empregado possa se alimentar em algum restaurante próximo da empresa no seu horário de almoço. Os dois benefícios não são obrigados por lei que a empresa conceda para os trabalhadores, salvo se houver previsão em norma coletiva. Veja, atualmente, empresas que concedem estes benefícios para os seus trabalhadores recebem do governo um incentivo fiscal, pagam menos de imposto de renda. Então, atualmente, é vantajoso para as empresas concederem estes benefícios para os seus trabalhadores porque, em contrapartida, as empresas recebem do governo e esse incentivo fiscal paga menos de imposto de renda. Então, é vantajoso para as empresas. Entretanto, a reforma tributária ameaçava cortar estes benefícios justamente porque, na proposta apresentada pelo relator Celso Sabino, esse incentivo das empresas seria cortado. E, por conta disso, muitas empresas na negociação coletiva certamente iriam querer tirar este benefício dos seus trabalhadores. Entretanto, saiu essa notícia veiculada pelo O Globo e eu quero trazer para vocês aqui tudo sobre essa questão. Olha aqui o título. Reforma tributária. Relator recua e desiste de cortar incentivo para vale-refeição. Texto vai manter a isenção de dividendos distribuídos para empresas do Simples. Bom, vamos aqui, pessoal. A reportagem do dia 28. Vocês podem ver aqui que é veiculada pelo jornal O Globo. E aí vem no primeiro parágrafo dizendo O relator da reforma tributária, deputado Celso Sabino, disse nesta quarta-feira que irá retirar do seu texto a medida que previa fim dos incentivos fiscais do Programa de Alimentação do Trabalhador, PAT, que paga benefícios como o Vale Alimentação. Atualmente, empresas que concedem o benefício do Vale Alimentação e do Vale Refeição são inscritas no PAT, neste Programa de Alimentação do Trabalhador. E conforme vem aqui a reportagem dizendo, o relator da reforma tributária, deputado Celso Sabino, disse que vai retirar essa possibilidade do fim do incentivo fiscal. Veja, para as empresas continuarem concedendo estes benefícios, é muito importante que tenha do governo esse incentivo fiscal. Se o governo tirar esse incentivo, pode acontecer sim de muitas empresas querem parar de conceder o benefício. Entretanto, pelo que está falando aqui a reportagem, o deputado não vai mexer nessa parte desse incentivo concedido pelas empresas. Vamos continuar aqui. Vamos descer aqui. Vamos aqui. Agora, Sabino voltou atrás e disse que o incentivo do Vale Alimentação está mantido. Vamos retirar do texto qualquer menção ao Programa de Alimentação do Trabalhador, disse ao lado do Ministro da Economia, Paulo Guedes. Muito bom, pessoal. Notícia muito boa para o trabalhador. A gente sabe que muita gente depende do Vale Alimentação e do Vale Refeição para levar alimento para a sua casa e ainda mais nesse tempo de pandemia. Taxa de desemprego lá em cima. Muita gente utiliza estes benefícios para comprar o seu alimento ou até mesmo para se alimentar ali no seu horário de almoço. Então, olha que importante isso daqui e que notícia boa para o trabalhador. Vem aqui o relator dizendo Sabino explicou que a decisão de retirar a menção do pátio do texto foi tomada após conversas com parlamentares de oposição. Olha que legal, pessoal. Outros deputados conversaram com o relator e após essas conversas, após o relator tomar conhecimento de que se tirar esse incentivo fiscal, muitas empresas vão cortar o benefício, vai prejudicar muita gente. E por conta disso, o deputado voltou atrás. Olha que importante, pessoal. E aí vem. No nosso entendimento, havia um impacto pequeno em relação ao PAT. Entendemos que isso não iria causar qualquer desestimo à opção pelo programa de alimentação ao trabalhador. Sensíveis aos argumentos apresentados pelos deputados da oposição, nós vamos também retirar do texto qualquer menção ao programa de alimentação do trabalhador, garantindo assim que, ainda que micro ou impacto, ele não ocorrerá. Pessoal, aqui, essa conversa de micro ou impacto, a gente sabe que, na prática, não é assim que acontece. Muitas pessoas, milhares de pessoas, dependem desse benefício para levar alimento para suas casas e para poder comer no seu horário de almoço do trabalho. Veja que o impacto, se caso isso daqui passasse do jeito que estava, ia prejudicar milhares de pessoas. Além disso, pessoal, fora esse impacto de milhares de trabalhadores que hoje só conseguem se alimentar por conta destes benefícios do Vale Alimentação e do Vale Refeição, para para pensar nos restaurantes. Pessoal, setor de restaurante foi um dos setores mais atingidos pela pandemia. Eles estão engatinhando, voltando aos poucos, as atividades e agora imagina tomar um baque desse, porque muita da receita que entra nos restaurantes vem do Vale Alimentação e do Vale Refeição, inclusive os supermercados que também têm o pagamento das compras por trabalhadores pelo Vale Alimentação. Então, aqui, o impacto econômico é severo. Muita gente ia passar fome. Hoje, o PAT, o Vale Alimentação e o Vale Refeição são benefícios que são essenciais para o combate à fome no Brasil. Então, olha isso. Por isso que é importante você acompanhar aqui o nosso canal para você ter esse senso crítico e analisar o que está por trás dessa notícia, o que está por trás, de fato, do que é relatado. Isso sem contar que esse relator sofreu pressão de uma série de instituições, Fê Comércio, uma série de associações pressionaram esse relator fora os trabalhadores. Então, aqui, essa conversa de que o impacto é mínimo é conversa para a Boi Dormir. A gente sabe que o impacto aqui ia ser muito severo e ia prejudicar muita gente. Mas, graças a Deus, parece que o relator voltou atrás e essa proposta não vai seguir em frente. Meus queridos, é sobre isso que eu queria tratar para vocês. Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre essa reportagem. Coloca aqui nos comentários dúvidas que você tiver. E esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Um abraço. Tchau, tchau.